Uma pequena crise, né? Um não me entender muito mais de fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.